Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal. Minha gente, como vocês viram aí no título, na verdade eu não sei nem por onde começar esse vídeo, pra ser bem sincera. Eu não sei nem por onde começar, o que falar, como falar. Mas enfim, vamos lá. Como vocês viram aí, eu estou grávida. Gente, não imaginei falar isso nem tão cedo, mas eu estou grávida. É sério, não é trollagem, tá? Já adianto pra vocês, não é trollagem, que eu já fiz bastante trollagem em relação a isso. Mas não é, eu realmente estou muito grávida, de verdade. E tô trazendo esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês essa novidade da minha vida, essa nova fase que eu estou vivendo agora, né? Enfim, eu não sei nem por onde começar, como falar, mas vamos lá, vamos começar do começo, gente. Eu descobri em janeiro. Isso mesmo, já tô três meses grávida. Três meses escondendo. Escondendo não, mas três meses vivendo isso só pra mim. Três meses me preparando fisicamente e psicologicamente também pra trazer isso aqui pra internet, essa novidade pra internet, né? Já tem esses tempos. Na verdade, quase quatro meses. Eu descobri em janeiro, né? Mas eu tô grávida desde dezembro. Digamos, finalzinho de dezembro, sabe? E é isso. Como eu descobri? Vamos lá. Como vocês sabem, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu vim morar aqui na Paraíba em janeiro. Só que quando eu vim em janeiro, eu ainda não sabia que eu estava grávida. Eu saí de lá e eu não sabia, não fazia ideia que eu estava grávida. Mas eu já estava grávida. Aí eu cheguei aqui e tal, uma felicidade, tipo, vários planos, várias coisas na cabeça pra fazer. Aí quando foi, acho que uma semana depois, dez dias depois, não lembro o tempo exato, eu fui novamente no Rio, passei um final de semana lá. Né? Quem me acompanha lá no Instagram deve lembrar disso, que eu fui com o meu amigo Roberto, que passou um final de semana lá. E aí, minha gente, tipo, o meu negócio que era pra descer, já estava um pouco atrasado. Tipo, não estava muita coisa. Não estava, tipo, nossa, tá super atrasado, vou fazer um teste. Mas estava. Estava, já era pra ter vindo. Aí eu falei, meu Deus, estou aqui, vou aproveitar pra fazer esse teste. Aí eu, tipo assim, a gente foi pra lá numa sexta-feira, se eu não me engano. Foi, a gente chegou lá numa sexta, aí a gente saiu lá e tal, na sexta-feira. Aí quando fui no sábado, eu ia sair novamente. Aí eu falei, não, antes de sair, vou fazer esse teste. Tinha marcado maquiagem, já tinha feito cabelo, estava quase pronta. Só que eu pensei, vou fazer esse teste antes de sair novamente. Aí fiz. Fiz o teste. Eu vou deixar aí, passando na tela, a minha reação pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Essa foi a minha reação, minha gente. Eu fui pega totalmente de surpresa. Não era algo assim que estava nos meus planos pra agora. Vocês que me acompanham há muito tempo, sabem que eu sempre falava que eu não queria agora. Também não tinha nem como querer agora. Davi era um sonho dele Eu tenho vários e vários vídeos de Davi Davi falando, me pedindo um irmãozinho Ele vivia me pedindo um irmão E eu sempre falava, filho, agora não Ainda não é o momento Só quando Deus permitir, quando Deus quiser Eu sempre falava isso E realmente não era algo que estava nos meus planos agora Mas era algo que estava nos planos de Deus para mim E eu, assim que eu descobri Eu fui pega muito de surpresa Foi um choque, assim, muito grande Eu parei e pensei, meu Deus Tipo Tipo, eu não sabia nem o que falar Nem o que pensar Só que, de acordo com as semanas foram passando Eu fui me preparando Fisicamente, psicologicamente Em relação a isso E enxerguei que Ai, estou com vontade de chorar Enxerguei que Eram os planos de Deus para a minha vida Eu ainda não sei o propósito disso Mas eu sei que lá na frente eu vou entender Eu tenho certeza que se Deus mandou essa criança Para mim É porque eu estou precisando dela De alguma maneira E que ela vai fazer alguma diferença na minha vida Isso com certeza Tipo, de princípio, de fato Foi um choque, assim, de realidade muito grande Porque não foi planejado Como eu estou falando Mas eu já aceitei dessa forma Que Deus mandou, gente Eu tenho certeza Que Deus mandou Deus permitiu E por algum motivo é E eu já, tipo Me preparei já E eu já aceitei assim Dessa maneira E é isso Ai, eu Eu sei que passei por quê? Tempão, né? Desde janeiro pra cá Sem trazer isso pra vocês Vocês podem até falar Por que demorou tanto? E não sei o quê É porque, de fato, eu não me sentia pronta Não me sentia preparada Os primeiros meses As primeiras semanas, né? Que ainda estou nos primeiros meses As primeiras semanas Foram bem difíceis para mim Muito difíceis em relação a muita coisa Eu me sentia muito só Tá, você escolheu se tá só Digamos assim Que muita gente pode pensar Mas não era nesse sentido Algumas pessoas já sabiam Mas mesmo assim Eu me sentia só Em relação a isso Eu ficava Ah, era muita coisa na minha cabeça Muitos pensamentos Muita coisa vindo Tipo, meu Deus O que é que eu vou fazer? Como vai ser daqui pra frente? Tipo, eu não sei Eu era um turbilhão, gente De pensamento, sabe? E aí Por isso que eu achei melhor Ir guardando E tipo assim Também Assim que eu descobri Que eu retornei aqui pra Paraíba Eu já procurei Um médico Pra fazer pré-natal Né? E iniciar os pré-natal, né? Começar a tomar medicação E tal Tudo certinho Aí fui na médica Sem isso eu tô falando tudo certo Mas vamos lá Fui na médica, gente E aí chegando lá Ela falou Tipo assim Eu não sabia o tempo exato Que eu tava Porque eu não lembrava A data da minha última menstruação Ela falou Então a gente faz uma ultrassom Que aí dá pra ter a base Aí a gente fez a ultrassom Lá Só que não deu pra ouvir O coraçãozinho do bebê E isso já me deixou Muito apreensivo Falei Meu Deus Senhor Sério Eu fui feliz da vida Pra outra E voltei chorando Porque Não consegui ouvir o coraçãozinho E também porque Eu tava com Deslocamento Na placenta Ou seja Eu poderia perder o bebê A qualquer momento E aquilo ali Também mexeu muito comigo Eu falei Jesus O que é que tá acontecendo? Tipo Primeiro eu engravido Sem planejar Sem imaginar Sem querer Ali naquele momento Segundo eu descubro Que eu posso perder o bebê A qualquer momento Porque por mais que foi algo Que não era Não estava nos meus planos Eu não queria que isso acontecesse Eu não queria perder Entendeu? Ele entrou aqui Então é meu Eu quero ter ele Eu quero que ele cresça Eu quero que ele venha com saúde E aí quando eu vi Aquela notícia lá na outra Falando que Eu tava com esse deslocamento Que eu tinha que ficar de repouso Que eu tinha que usar um remédio Pra poder ver se segurava Ai gente Aquilo ali Caiu meu mundo também Eu falei Pronto E isso Eu aqui sozinha Né? Tipo Eu tinha acabado Vim de chegar de mudança Várias coisas pra resolver Davi pra cuidar E não tinha contado ainda pra ninguém Aí eu decidi também Não demorar mais um pouco Pra contar pra Davi Porque Como era algo que eu sabia Que era um sonho muito grande dele Eu falei Eu não vou contar Porque e se eu perder? Se eu perder é algo que vai mexer muito com ele Então deixa eu quietinha Vamos ver como é que isso fica Pra depois eu poder compartilhar com ele Aí eu decidi não compartilhar com ele Logo de início Não compartilhei também com os meus irmãos Também Enfim Não falei Pra minha família Não falei pra ninguém assim Da minha família De cara Eu ouvi falar Essa semana agora Esses dias Tanto é que foi falando pra eles E trazendo esse vídeo agora pra vocês Uma coisa atrás da outra Aí Foi um choque muito grande Mas aí eu fui Tentei ficar de repouso Da forma que eu consegui Tomei a medicação Que a médica passou E aí ela marcou outra outra Pra acho que uma semana depois Ou foi dez dias depois Aí a gente Eu fui né Fui lá Pra fazer a outra outra Pra ver como é que tava Aí graças a Deus Deu pra ouvir o coraçãozinho Graças a Deus Gente Eu consegui ouvir o coraçãozinho Do meu bebê Ai meu Deus Eu tô me segurando Pra não chorar Tá Eu juro E E O deslocamento que tinha Foi totalmente Como é que fala Absorvido Acho que é isso Não tinha mais Ou seja Não tava mais com o risco Que eu tava de perder Então aquilo já Pra mim já foi um Um alívio Mas mesmo assim Eu falei Vou esperar pelo menos Uns três meses Pra poder compartilhar Isso com o Davi Né E E E também com a minha família Vou esperar mais um pouquinho Aí pronto Aí passei Por opção minha mesmo Eu sei Mas aí passei Essas primeiras semanas Esses primeiros meses Sozinha E Tem momentos A gente sabe como é E ainda mais a situação assim Que aconteceu Que foi uma surpresa Muito grande na minha vida Aí tem um momento Que eu ficava mal Tem um momento Que eu ficava muito triste Isso também é um dos motivos Que eu até me ausentei Um pouco Dos vídeos aqui Lá no Instagram também Por conta Dessa fase Que eu tava passando Na minha vida Que não foi fácil Assim No primeiro momento E eu preferi Gente Tipo Passar Por ela Em off Porque Eu também não queria Trazer E ler Coisas Desnecessárias Que eu sei Que eu sei Que eu sou uma pessoa Que eu levo Muita consideração Muita coisa Sabe Eu Acabo Como é que fala Me importando demais Com certas coisas Com certas palavras Certos comentários Falei Pronto Se eu ler Talvez seja até pior Então Vamos dar tempo ao tempo Aí pronto Eu fui deixando Fui deixando Mas enfim É isso Agora Graças a Deus Tá Ficando tudo bem Eu tô me sentindo melhor Eu tô mais feliz Com a situação Eu não vou ser hipócrita E dizer que fiquei De princípio Porque De fato Foi um choque Assim Mas Deus sabe De todas as coisas Deus sabe De tudo E é como eu falei Eu tenho certeza Que se ele mandou Esse bebezinho Que tá aqui Gente Vocês têm noção Ai Socorro É É porque Eu estava precisando Desse neném Sabe E ele tá vindo aí Pra completar A minha vida A vida de Davi Que é um sonho Enorme dele E a vida de todos nós Que já amam muito Esse neném E é isso gente Então Eu trouxe esse vídeo Pra compartilhar Com vocês Essa grande novidade Da minha vida Sim Eu estou grávida Eu estou à espera De um nenenzinho Aí Hoje eu estou Exatamente Com Meu Deus Pera Fugiu da mente É porque Eu tô meio assim Tô meio alesada Né É Caraca Hoje eu tô Quinze semanas Quinze semanas E dois dias Já Olha só Já tô com quinze semanas Gente Eu já vou fazer Quatro meses Caraca Meu Deus Passou muito rápido Mas agora que eu tô compartilhando Com vocês Eu pretendo compartilhar Tudo daqui pra frente Toda essa fase Toda essa gestação Né Depois de sete anos Né Que Davi tem sete anos Vou viver tudo isso novamente E agora com ele do lado Né Tô bem ansiosa Não sei Não sei real Como será daqui pra frente Os próximos passos Os próximos capítulos Não sei como vai ser Mas aí a gente vai descobrindo juntos E eu já vou esclarecer aqui A dúvida que eu sei Que mais vai surgir Nesse vídeo Né Quando vocês verem aí Que eu tô grávida Que é Quem é o pai da criança Como que eu engravidei Se eu estou com o pai da criança Essas coisas Eu sei que é a dúvida Que mais tá tendo aí Na cabecinha de vocês E eu até entendo Né Até porque eu não Não mostrei estar com ninguém Não tava com ninguém Pra vocês Então Faz sentido Pensarem mesmo E questionarem Isso Então Eu já vou deixar claro Eu já vou esclarecer aqui Já pra evitar Certos comentários De necessário Já pra evitar Certas especulações De necessária Então já vou deixar claro Como aconteceu Como vocês sabem Eu tava morando no Rio E esses últimos meses Que eu estava lá Eu tava ficando com a pessoa Entendeu Eu tava saindo com a pessoa A gente tava Enfim A gente tava tendo algo Sabe É o último momento Que eu fiquei no Rio Até literalmente O último dia Que eu tava no Rio A gente tava junto Sendo que Por mais que tava sendo Algo legal Por mais que eu tava gostando Por mais que a gente Tava gostando Tava sendo bom Tava tendo um sentimento Entre a gente Eu sabia que era algo Só ali Tipo A gente já tinha conversado Sobre que Quando eu viesse embora Cada um ia estar No seu lado Cada um ia estar No seu lugar Era algo Só realmente Até eu estar lá no Rio Porque Eu não iria Querer nada à distância Isso aí Era a certeza Que eu tinha Porque assim Eu já tive um relacionamento À distância Eu sei como funciona Tipo Não tive uma experiência legal E eu não queria mais isso Pra minha vida Eu sei que cada pessoa É cada pessoa Mas Eu tinha Naquele momento A certeza que eu tinha Era que eu não queria Isso pra mim E aí beleza Eu gostava Eu gostava de ficar com ele A gente se gostava Tava tendo algo legal Mas era Meio que limitado Tá entendendo Era Como é que eu posso explicar Era algo ali Só realmente Até eu vir embora A gente já sabia Que era A gente iria estar ficando Até eu vir embora Aí beleza A gente ficou ficando lá Até o De fato O último momento Aí quando Eu voltei no Rio Né Que a gente Que eu voltei lá Esse outro final de semana Eu me encontrei com ele também A gente saiu E aí eu fui Conversei com ele E falei né Que Não tinha vindo ainda Meu negócio Que era pra vir Aí eu falei pra ele Que eu ia esperar Até o dia seguinte Se nada Aí eu ia fazer o teste Aproveitava né Que eu tava lá Pra gente conversar pessoalmente Aí beleza Aí quando foi no sábado Ou seja Eu ia fazer o teste no domingo Só que aí quando foi no sábado Eu fui no shopping Aí comprei o teste E não aguentei Aí fiz logo Né E mostrei a reação Aí como foi né Aí gente Em seguida Eu chamei ele A gente ia sair também No sábado Aí eu fui Chamei ele Antes da gente sair Pra gente conversar Pra vir falar né Pra ele Aí eu tinha comprado Um presentinho pra ele Sendo que eu tinha comprado Tipo Não foi intencional nem nada Eu nem sabia que eu tava grávida Nem tinha feito o teste Eu tinha comprado Porque eu quis comprar Aí eu aproveitei Do momento Pra colocar também O teste junto Do presente Pra fazer meio que uma surpresa E a reação dele Foi justamente igual a minha Essa minha reação aí Que vocês viram Foi basicamente a mesma coisa E aí em seguida A gente conversou Sobre e tal Eu tipo Desabei Chorei né Como eu falei pra vocês Foi bem difícil pra mim Muito difícil mesmo Principalmente da forma Que aconteceu né Sem estar nos planos Sem estar planejando Tipo Eu sabendo que eu ia Vim embora Tipo Foi bem complicado Ou melhor Eu já tinha vindo embora né Aí enfim A gente conversou sobre Ele falou várias coisas Eu gostei das coisas também Que ele falou Tipo Ele deixou claro que A gente não tá Não foi uma coisa Que aconteceu Tipo Ah a gente ficou uma noite Tipo Aconteceu E eu engravidei Tipo Não foi isso A gente realmente Tava tendo Algo legal Enfim E aconteceu Né E tipo A gente tinha sentimento A gente se gostava E tal Então Diante disso Por ele Ele super Viria pra cá Porque assim Ele perguntou Se eu não ficaria lá Num rio Se eu não voltaria E a certeza que eu tinha É que eu não voltaria Poxa Eu tinha acabado De vir morar aqui Tinha acabado De conquistar minha casa Então a certeza que eu tinha É que eu ficaria aqui Eu não voltaria Pra morar no Rio Pelo menos não agora E aí ele foi Falou Que ele viria Então É Ele largaria Tipo A vida dele lá Construiria a vida nova aqui Tipo A gente construiria uma família Ele queria estar perto de mim Queria estar perto da criança Queria passar por isso Junto comigo Enfim Tipo Deu maior apoio Sabe Assim Maior apoio mesmo Gente Aí beleza Aí quando foi No domingo Eu vim embora Aí a gente continuou Conversando Mantendo contato Aí foi que eu marquei a outra Fiz a outra E vi que estava com risco De perder Aí contei tudo pra ele E ele veio pra cá Pra gente ir pra próxima outra Junto Aí ele veio Passou uma semana aqui E tal E foi que a gente Meio que conversou Sobre Conversou bastante Sobre Sobre como seria De fato Como que a gente Seria daqui pra frente Como que a gente O que a gente faria O que seria melhor Pra mim Pra ele Pra ambos E foi que Meio que eu cheguei A conclusão Assim Que Tipo A princípio Eu acharia melhor Continuar da forma Que está Sabe Tipo Ele lá Eu aqui Mesmo Eu sei que vai ser complicado Eu sei que vai ser difícil Vai ser difícil Mas Eu acho que É a forma certa De se fazer Por mais que a gente Se goste Por mais que Tipo Estava tendo Algo legal Estava tendo sentimento Mas eu acho que Num Não é o momento Sabe De a gente simplesmente Largar tudo Tipo Apesar que Quando é pra ser É Mas no momento Eu coloquei minha cabeceinha No lugar dessa forma E é isso Mas o futuro Pertence a Deus Tipo Eu sei que Deus está cuidando de tudo E vai ser da forma Que Deus quiser Mas de princípio A gente conversou E se acertou Dessa maneira Né E a gente Vai Tentar criar Essa criança Da melhor forma possível Mas dessa forma Formas Amigáveis mesmo Sabe E é isso Mas É isso gente Tipo Eu quis deixar claro A situação toda Como aconteceu Já pra evitar Muitos Certos tipos de Picoinha Comentário Porque eu sei que tem E vai ter De toda forma Né Eu sei que vai ter Porque é um assunto Muito delicado Mas eu estou De fato Abrindo meu coração Aqui pra vocês E abrindo minha vida Assim né Expondo bastante coisa Da forma que foi Pra vocês Já pra evitar mesmo E é isso Aconteceu Dessa maneira Tipo Não estava Nos nossos planos Acontecer Nem no meu Muito menos No dele também Mas Deus sabe de tudo Né E Como eu falei Essa criança Está vindo com um propósito Muito, muito grande E eu não entendo agora Mas lá na frente Tudo vai fazer sentido E eu vou entender Ela está vindo aí A criança está vindo Ela no sentido A criança Porque eu ainda não sei Quem vem E a gente está muito feliz Com a vinda dela Tipo Mudou muito Tudo Toda a nossa vida Muita coisa Muita coisa mesmo Mas Vai dar tudo certo Sabe Tudo certo mesmo E tudo vai acontecer Da forma melhor possível É Que tem que ser E detalhe Eu gravei A reação de Davi Contando pra ele Tá Então vou trazer aqui Pra vocês também E gravei também A reação dos meus irmãos Contando pra ele Gente Ai os vídeos tão lindos Mas aí eu vou trazendo depois Tá Um de cada vez Vou compartilhando aqui Tanto aqui no YouTube Quanto lá no Instagram O de hoje foi mais Pra anunciar mesmo Né Que eu estou grávida E contar um pouquinho De como eu descobri Acho que deu pra contar E é isso Ai gente Eu tô feliz Cara Jura Eu tô muito feliz Com Com essa novidade Tô Eu tô Bem Assim Sério Principalmente depois Que eu compartilhei Com o Davi Cara Ele tá tão feliz Que vocês não tem noção O quanto essa criança Tá feliz O quanto ele tá Tipo Maravilhado Assim Ele fica conversando Com a barriga Ele fica Fazendo carinho Fica chamando o neném Pra assistir com ele Aí ele fica perguntando Será que ele tá gostando Desse jeito Ai tá sendo muito legal Sabe Eu sei que vai ser muito legal Daqui pra frente E é isso gente O vídeo foi esse Acho que eu já falei demais Tá bom Então Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tá bom Tchau 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 Tchau